Fala pessoal, golzaço na área chegando para falar da 2ª Divisão Paulista Sub-23, campeonato que foi muito pedido aqui no canal e a gente vai trazer para vocês agora todos os detalhes sobre a 2ª Divisão, o 4º nível do futebol paulista. Tem time tradicional, tem time inclusive que já foi campeão da Copa do Brasil disputando a competição. Você vai saber os clubes, vai saber regulamento, vai saber todos os detalhes da competição. Fica até o final para não perder nada, hein? Se não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, já ative o sininho e não esquece também de deixar o like que vai ajudar demais aqui o golzaço, hein? E bora falar do Campeonato Paulista da 2ª Divisão 2022. Com 36 times na disputa e atletas nascidos a partir de 1999, o Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª Divisão, o 4º nível, terá 5 meses de duração. As diretrizes da competição para essa temporada foram definidas após a reunião virtual do Conselho Técnico realizada entre clubes e Federação Paulista de Futebol. Serão, como foi dito, 36 equipes e na 1ª fase elas serão divididas em 6 grupos cada grupo com 6 equipes cada. Na 1ª fase, as equipes jogam entre si dentro do próprio grupo em jogos de ida e volta, totalizando 10 rodadas nessa 1ª fase. Após as 10 rodadas, as 2 melhores equipes de cada grupo avançam para a 2ª fase da competição. E para completar, os 4 melhores terceiros colocados também avançam para assim completar 16 equipes que seguem vivas na 2ª fase da competição. A 2ª fase também terá grupos, só que serão 4 grupos, cada um com 4 equipes cada. E aí, novamente as equipes jogam dentro do próprio grupo em jogos de ida e volta, totalizando 6 jogos para cada equipe nessa 2ª fase. E após esses 6 jogos, os 2 melhores de cada grupo avançam para as 4ª de final da competição. 4ª de final, aí sim teremos um novo formato, teremos o mata-mata tradicional com jogos de ida e volta e assim segue a competição até o seu final. Depois das 4ª seremos a semis e a grande final da competição. Lembrando que os finalistas garantem vaga no Campeonato Paulista da Série A3 para o ano de 2023. A competição deve ter início entre 23 e 24 de abril e será encerrada em 18 de setembro, após 5 fases de disputa. Em relação ao televisionamento da competição, ela estará na grade da Eleven Sports e também do Paulistão Play. Vamos trazer então os grupos e as equipes que irão disputar o Paulistão da 2ª Divisão 2022 Sub-23. No grupo 1 teremos o América de São José do Rio Preto, tradicional equipe que tem o Teixeirão como a sua casa. Teremos também a equipe do Andradina. No grupo 1 temos o Catanduva. A equipe do Fernandópolis é outra equipe a integrar o grupo 1 do Paulistão Sub-23. Também teremos a equipe da Internacional da Cidade de Bebedouro. E para fechar o grupo, a Penapolense. Penapolense que esteve recentemente há alguns anos na 1ª Divisão na Série A1 do futebol paulista. No grupo 2 teremos o Assisense. Teremos também a equipe do Grêmio Prudente. Grêmio Prudente que esteve aí na Série A do Brasileiro, mas é outra equipe. Aquela lá era proveniente do Grêmio Barueri. Já este Grêmio Prudente não, ele foi recém-fundado e estará disputando a 2ª Divisão Sub-23. E tem o Prudentão como a sua casa. Teremos também a equipe do Itararé. No grupo 2 temos o Oswaldo Cruz. Também teremos o Santa Cruzense. E para fechar o 2º Grupo do Paulistão Sub-23, temos a equipe do Vossen. No grupo 3 teremos a equipe do Batatais. Também a equipe da Francana. Francana que conta com uma torcida apaixonada que empurra demais a equipe. nos jogos em sua casa. O São Carlense é mais uma equipe a disputar o Paulistão Sub-23 que está no grupo 3. Assim como o seu rival São Carlos, ambos da cidade de São Carlos. Teremos também a equipe do Taquaritinga. E para fechar o grupo, a equipe do 15 de Jaú. Outra equipe que conta com uma torcida apaixonada que empurra demais os seus jogos como mandante dentro de Jaú. Já no grupo 4 teremos a equipe do Amparo. Teremos também a equipe do Independente da cidade de Limeira. Outra equipe muito tradicional no futebol paulista que não vive uma boa fase e quer voltar à Série A3 do Paulistão. Teremos também o Itapirense. Mas uma equipe no grupo 4 é a equipe do Paulista de Jundiaí. Paulista que inclusive já disputou o Libertadores da América, já foi campeão da Copa do Brasil, vencendo o Fluminense na final e entrando para a história da competição nacional. O Jaime Sintra será a casa do Paulista de Jundiaí. Teremos também outra equipe muito tradicional no futebol paulista e que muitos anos figurou na divisão principal do campeonato estadual. A equipe do Rio Branco de Americana, que tem no estádio da Suvita a sua grande casa, a sua força para conseguir o acesso. E para fechar o grupo, outra equipe muito tradicional que inclusive disputou a Série A do Brasileiro há alguns anos atrás. A equipe do União São João de Araras, que tem no estádio Vermelho Meto a sua casa para disputar a segunda divisão do futebol paulista. Chegando no grupo 5, temos a equipe do Atlético Mogi. E teremos também outra equipe bem tradicional no futebol paulista, a equipe do Flamengo de Guarulhos. E também no grupo tem o seu rival, a equipe do Guarulhos. O Joséense é mais uma equipe que está no grupo 5. Também teremos a equipe do Mantiqueira de Guaratinguetá. E para fechar o grupo, teremos o União Mogi de Mogi das Cruzes. Último grupo, o grupo 6, será composto pela equipe do Colorado Caieiras. Teremos também a equipe do Ecos de Santos. Teremos a equipe do Jabaquara, que tem no estádio Espanha a sua casa para disputar o paulistão da segunda divisão 2022. Teremos também duas equipes da cidade de Mauá. Teremos a equipe do Mauá e também o Mauáense, que chegam aí para tentar colocar a cidade na Série A3 do futebol paulista. E fechando o grupo, temos a equipe do SCA Brasil, que conta com o estádio recém-construído de Santana do Parnaíba para ser a sua casa. E ele vai tentar usar a força do estádio para conseguir o acesso para a Série A3 do campeonato paulista. Lembrando que no futebol paulista a gente tem quatro níveis no campeonato estadual. Série A1, que é a série principal, onde está São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Bragantino e companhia. Temos também a Série A2, onde está clubes como São Caetano, Português e a equipe do Juventus. E também a Série A3, onde está, por exemplo, a equipe do Nacional. E para fechar, temos o paulista da segunda divisão, que é o quarto nível local no futebol paulista. O Golzaço vai estar aqui acompanhando o campeonato paulista da segunda divisão, Sub-23 2022. Tanto aqui no nosso YouTube, como também no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, já segue arroba o Golzaço. Segue também arroba o Golzaço São Paulo, para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol paulista e no futebol brasileiro. Lá tem uma super cobertura do campeonato paulista em todas as suas divisões. Segue também a gente no TikTok, é só ir lá e procurar por arroba o Golzaço, que você vai ter acesso ao melhor conteúdo também no TikTok, com o foco em mostrar lindos gols para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que vai ajudar demais a propagar o vídeo para o maior número de pessoas. Manda para o seu amigo, manda para o seu colega, compartilhe o vídeo. Bora levar a segunda divisão do futebol paulista para todo o Brasil. E conta para a gente, quem você acha que vai conseguir o acesso para a Sera 3 Paulista? Quem vai ser o campeão da segunda divisão do futebol paulista? Conta para a gente, escreve nos comentários. Use o espaço para interagir, para deixar sua opinião. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.